Para atender melhor o turista que virá ao Brasil nos próximos eventos esportivos, profissionais do turismo se preparam para receber o viajante. Os cursos oferecidos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, vão ajudar no atendimento ao turista e as inscrições terminam no dia 31 deste mês. O garçom Francisco das Chagas trabalha no tradicional restaurante em Brasília há 25 anos. Ele conta que adora o que faz e, por isso, quer aproveitar todas as oportunidades para se qualificar e atender cada vez melhor os clientes. Com a proximidade dos eventos esportivos que o Brasil vai sediar, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, Francisco é um dos profissionais que já se prepara para fazer um curso de línguas. Ele quer ganhar também a simpatia dos estrangeiros. O que eu estou querendo agora fazer por último, agora, é desse pessoal que é de fora, de línguas, né? Porque fica ruim você atender a pessoa quando poder retornar o que ele pede para a gente, né? Neste tradicional restaurante de Brasília, os 15 garçons já estão matriculados no curso básico de inglês. A ideia é que esses profissionais se atualizem para atender melhor o turista na época do Mundial. São 29 cursos profissionalizantes de graça, mais os cursos de idiomas. No Distrito Federal, existem cerca de 100 mil profissionais ligados à área da alimentação. Para o presidente do sindicato, dos hotéis, bares, restaurantes e similares, Sindobar, Cleiton Machado, essa é a chance do trabalhador se qualificar. Mas o que nós queremos efetivamente é que esse conhecimento fique e realmente possa ser adquirido e aproveitado pelos funcionários, que independentemente dele estar comigo, ele estará em outro restaurante, mas estará na cidade trabalhando com aquela qualidade que ele conseguiu adquirir no curso. Para mais informações sobre os cursos e como participar do Pronatec Copa, você pode acessar o site que aparece na tela.